Na semana passada aconteceu a segunda edição do Kenilfest Poti. O evento reúne três cidades com grande potencial turístico e econômico para apresentar ao Estado as suas potencialidades. Esse ano, pela segunda vez, os municípios de Castelo, Juazeiro do Piauí e Buriti dos Montes se mostraram como um roteiro turístico de grandes atrações com foco no profissionalismo dos envolvidos no receptivo de turistas na região. O Kenilfest é uma evolução porque a gente sentiu a necessidade de incluir os outros municípios, incluir uma região. Então o Kenilfest hoje é um evento mais robusto, vamos dizer assim, porque agrega mais. Nós estamos hoje com a capacidade de guias turísticos em toda a região, nós estamos com um artesanato mais forte hoje em toda a região, nós estamos desenvolvendo novos caminhos, novas trilhas turísticas, criando um circuito turístico entre os três municípios. Dois palcos foram instalados no evento para as apresentações culturais. Uns para os grandes shows de artistas como Tony Garrido, Lucy Alves e Ave Nevini. E outro disponibilizado para as atrações locais, como jovens assistidos pelas secretarias municipais de Castelo do Piauí. Tudo prestigiado por turistas, moradores da cidade e também autoridades. Um centro integrado foi instalado no Kenilfest Poti, garantindo a segurança de quem foi acompanhar o evento, que esse ano contou até mesmo com a presença de um artesão em argila, confeccionando peças ao vivo no local da festa, que também contou com os fortes aromas e temperos da culinária típica da região, agradando aos paladares mais diferenciados. Uma grande novidade no Piauí que nós temos, assim, que não era tão divulgado, é o Quínio do Rui Poti, que é uma das maravilhas, eu acredito, posso até arriscar dizer, do Brasil. É uma das belezas raras e ainda preservadas. Então nós queremos explorar o turismo de uma forma sustentável, e que o turista venha para Castelo, mas que ele conheça as outras cidades e se sinta convidado a sempre vir cada vez mais. A cachaça, tida como um dos principais atrativos da região de Castelo do Piauí, não ficou fora do evento, e marcas já consagradas e de produção quase artesanal, participaram da festa com apresentação de produtos, degustação e comercialização. Nossa fábrica é uma fábrica de pequeno posto, é qualidade do nosso produto. Nós empregamos uns 30 pessoas. Nós vamos ganhar um dinheirinho bom com essa cachaça? Nós vamos escapando dessa crise difícil, mas a gente com fé em Deus e coragem a gente vence. E fora os grandes shows, a culinária e as bebidas típicas da região, o Canyon Fest proporcionou aos moradores e visitantes passeios de barco, rapel e também trilhas ecológicas pelas várias atrações que compõem os cenários da região.